Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego te quema porque el trilento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, move la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, a pena vem a meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, a pena vem a meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi Não é a cabeça, não é sacudura 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 Quero ver neste futuro, balançar que é uma loucura A renda vem ao meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Seja moreno, oi, vem balançar o futuro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau